Música Atrás do mundo, Jesus à frente, Jesus é o guia, onipotente, atrás do mundo, Jesus à frente, atrás não falto, não falto não, e vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Amigos, é bom estar na casa de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você sobre as ofertas do pecado que existem em nossa geração, mas que também existiram nas gerações antigas e que às vezes a pessoa pensa que é uma novidade, não é só a roupagem que muda, mas não é até muitas vezes roupagem nova não, já foi até usada. Só que a gente vive num período muito curto e já se passaram tantos e não temos todas as informações a menos que olhemos para a Bíblia Sagrada. No Salmo de número 73, Azaf, um dos levitas preparados pelo rei Davi para poder fazer a obra de Deus, Davi gastou tempo, exemplo e o Azaf aprendeu e deve ter dado muita alegria para Davi. Hoje é a mesma coisa, quando você gasta tempo em preparar um obreiro e ele aprende e se torna uma benção, o coração nosso alegra, mas também entristece quando ele dá um passo para trás e nega aquilo que Deus está fazendo para o que o chamou, para que fosse uma benção. Azaf falou no Salmo 73, é o último versículo, ele resumiu da seguinte maneira que eu estou falando, mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Coloca isso no seu coração, não se deixe levar pelas tentações, porque é a velha maneira do diabo levar as pessoas em derrocada, levar as pessoas a se afastarem de Deus. O Azaf viu muitas coisas e por ser um levita famoso, compositor, deve ter tido muitas oportunidades, não só na parte moral, em sentido assim de infidelidade conjugal, mas também na parte de corrupção, porque ele era um homem chegado ao rei pedindo um favor, você vai ter uma comissão, certas coisas e ele fechava o ouvido para essas coisas e os olhos para essas tentações. Ele dizia, mas para mim ou quanto a mim, bom é aproximar-me de Deus, põe isso como missão na sua vida, eu vou me aproximar do Senhor, eu vou ser uma pessoa diferente, se meu avô não foi, meu pai não foi, eu vou ser, e se meu filho não é, eu vou ser, eu vou continuar e vou dar o exemplo, e certamente você vai viver bem, vai ser abençoado, certamente você vai ter sucesso na sua vida, não importa se as forças estão diminuindo, se os problemas da idade aparecem, a Bíblia promete renovar as forças, clame a Deus e sirva-o até o último momento, de uma maneira impoluta, não se dobrando ante as ofertas de Satanás, um moto muito bom para a gente usar, é, quanto a mim ou para mim, bom é aproximar-me de Deus, quando for a, fale isso para Deus, Senhor eu não quero fazer oração de sempre, não, hoje eu quero fazer diferente, uma oração de aproximação, eu quero chegar mais perto de ti, e a Bíblia diz em Tiago que, quando nós chegamos perto de Deus, Deus chega perto de nós, aproximai-vos de Deus e Ele se aproximará de vós, então Deus me ensina, me toma, me instrua, como é que eu faço para me aproximar do Senhor, chegar bem pertinho, mais perto do que o ar que eu respiro, é aí um envolvimento completo, é como Jesus disse, eu e o Pai somos um, ah se nós pudéssemos ser um com Deus, e falar a mesma coisa, e ter Deus operando em todo sentido, porque diz a Bíblia que, tudo que há em nós, é Salmo 103, deve bendizer o Senhor, bendiga-me a alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, Ele é quem faz, quem perdoa todas as suas iniquidades, e sara todas as suas iniquidades, Ele continua dizendo, Asaf, pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras, anunciar não só de boca, o que adianta é você ficar dizendo, pelas feridas de Jesus eu fui sarado, Ele foi ao Calvário, foi chicoteado, abriram na carne dele sucos, fizeram-se feridas, e Deus colocou as minhas enfermidades, se você não está anunciando verdadeiramente, como vive essas obras de Deus, se os seus olhos são maus, procura o pecado, seu pensamento é sujo, suas mãos estão contaminadas, como é que eu vou fazer? Bom é aproximar-me de Deus, para mim bom é aproximar-me, claro que nunca vamos chegar, enquanto estivermos nesse templo, em carne, a condição que Jesus chegou, porque Ele e o Pai eram um, mas quanto nós mais aproximarmos dessa luz, mais a luz vai brilhar em nós, brilhosos nós seremos resplandecentes, e a Bíblia diz, que nós devemos resplandecer a glória do Senhor, mas quanto a mim, bom é aproximar, ou para mim né, bom é aproximar-me de Deus, pois a minha confiança no Senhor Deus, coloca, Senhor Deus eu não vou confiar em mim, eu não tenho um taco bom, como dizem as pessoas, eu sei fazer a coisa, eu quero depender do Senhor, então antes de fazer, de dizer sim, de tomar uma posição, começa a orar e meditar, e você vai ver que a Bíblia vai lhe dar a direção, mas é para todo mundo, para todo ser humano, isso aqui tem mensagem, para todo mundo que veio à terra, não há condição de falhar para uma pessoa, então, pus a minha confiança no Senhor Deus, coloque a sua confiança, para você poder anunciar todas as obras dele, para anunciar as suas obras, anunciar, como eu disse, não só de palavra, mas vivendo, mostrando que realmente, dá gosto, ser de Deus, e fazer a vontade do Senhor, amém? Eu queria agora, que o nosso amigo ali, colocasse aquele clipe, da volta da vitória, e queria que você desse a volta da vitória comigo, bom é anunciar as obras do Senhor, vamos ficar de pé, em nome de Jesus, quem ainda não aprendeu, vai aprender, olha, vergonha aqui não está bem não, vergonha é coisa má, nós estamos seis voltas da vitória, a gente levanta o dedo assim, eu vou levantar, você levanta, e normalmente o relógio anda assim, a não ser relógio de canhoto, você sabe que tem relógio de canhoto, não é? O relógio de canhoto anda ao contrário, mas os números são ao contrário, uma vez eu tenho o meu filho mais velho, o Davi, o vereador, ele é canhoto, então eu estava em Tóquio, e comprei um relógio que o ponteiro era assim, e era um, dois, cinco, dez, mas para que isso? Não, porque você põe aqui, e vê a hora aqui, ele põe aqui e vê a hora assim, tudo ao contrário, então, mas nós aqui não vamos, quem é canhoto que vai ficar destro agora, o relógio faz assim, o diabo faz assim, amarrando a gente, ele anda relógio, nós vamos andar, é, antirrelógio desfazendo a obra dele, quem não aprendeu, aprende, você é inteligente, e abre o coração agora, mas entra nessa festa, porque quanto a mim bom, pessoal, é aproximar-me de Deus, aproxime-se do Senhor, para você poder anunciar, não só de boca, mas todo mundo vendo, essa pessoa mudou, essa pessoa agora é alegre, essa pessoa é feliz, essa pessoa está prosperando, aparentada, que às vezes fala mal, vai falar tudo bem, os vizinhos fofoquem, isso aí está dando a volta à vitória, vamos dar para Jesus uma linda salva de palmas, Estou vendo uma chuva de bênçãos, Estou vendo uma chuva de bênçãos, Estou vendo uma chuva de bênçãos, vem vindo pra cá, É o Mestre que opera milagres, É o Mestre que opera milagres, É o Mestre que opera milagres, Vem nos visitar, Oh glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história, Oh glória, nós damos glória, E vamos todos dar a volta da vitória, O amor de Deus é grande, Eu guardo no coração, O amor de Deus é grande, Nós temos que andar em comunhão, A nossa fé é tudo, A nossa fé é em Deus, Ele tem a misericórdia, E a idade dos filhos seus, Oh glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história, Oh glória, nós damos glória, E vamos todos dar a volta da vitória, Não me posso citar a tua bênção, Não me posso citar a tua bênção, Não me posso citar a tua bênção, Deus quer te dar, É o fogo do Espírito Santo, É o fogo do Espírito Santo, É o fogo do Espírito Santo, Que vem te ajudar, Oh glória, Nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história, Oh glória, Nós damos glória, E vamos todos dar a volta da vitória, Ele é o nosso amigo, Ele é o bom pastor, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso pai, É o criador, Seu poder é lindo, Vem para nos curar, Vem para fazer milagres e maravilhas, Vai conferir, Oh glória, Nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história, Oh glória, Nós damos glória, E vamos todos dar a volta da vitória, Estou vendo uma chuva de bênçãos, Estou vendo uma chuva de bênçãos, Estou vendo uma chuva de bênçãos, Vem vindo para cá, É o mestre que opera milagres, É o mestre que opera milagres, É o mestre que opera milagres, Vem nos visitar, Oh glória, Nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história, Oh glória, Nós damos glória, E vamos todos dar a volta da vitória, Oh glória, Nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história, Oh glória, Nós damos glória, Vamos todos dar a volta da vitória, Palmas para Jesus, Glória a Deus, Podem sentar irmãos, Olha só, Tem coisa boa, Mas que versículo gostoso, Esse que Deus usou, Azaf para escrever, Mas para mim, Bom é aproximar-me de Deus, Não se aproxime do pecado, Não se aproxime de nada que é errado, Não se aproxime da idolatria, Da feitiçaria, De nada que Deus proíbe na palavra dele, Aproxime-se da verdade, Conhecereis a verdade, E a verdade vos libertará, Quando a pessoa está numa luta, Se ele não estiver na verdade, Ele não será liberto, Pus a minha confiança no Senhor, Para anunciar todas as suas obras, Ponha, Deus há de atender você, Deus há de mudar a sua família, Curar a sua enfermidade, Resolver o seu problema, Coloque a sua confiança no Senhor, E você haverá de anunciar, Todas as obras dele, Não vai faltar uma na sua vida, Nem na parte sentimental, Na parte financeira, Nem na parte da saúde, Deus será a sua ajuda completa, Contínua e verdadeira, Em nome de Cristo, Nós vamos agora ver o que aconteceu, Em Belo Horizonte, Atenção Belo Horizonte, Nessa sexta agora, Esse programa é de quinta, Então amanhã, É nove e meia da manhã, Duas da tarde, Eu estarei com vocês, Dezenove horas, Vai ser a pastora Iara, Eu devo estar ali também, Para fazer uma parte, Mas ela, A pastora Iara, Quem não conhece, Ela é minha parceira, No fala amigo, Ela conhece a Iara, Desde os 15 anos, Casou-se com um dos nossos pastores, Foram ser missionários, Em Portugal, Na Espanha, Passaram 10 anos por lá, Voltaram, E ela, Pessoal de Belo Horizonte, Essa senhora, Pega fogo de Deus mesmo, Então compareçam, Nove e meia comigo, 14 horas, 19 horas, Se der, Eu vou fazer uma parte, Não prometo, Mas ela vai estar com a gente ali, Em nome de Jesus, E depois vai fazer Minas também, E é o que mais trabalha, Que eu vi, Ela trabalha, Dirija a IT no Rio de Janeiro, Vai escutando, Ela, Faz o programa comigo, É casada, Deve fazer arroz e feijão, Não sei se faz bem, Para a família, E ainda, Final de semana, Sai para as campanhas, Todo final de semana, Vai longe, Cada final de semana, No lugar, Pega sexta, Sábado e domingo, Volta segunda, Para fazer a obra de Deus, Também, Eu estou com 19, Ainda está com 8, Está bem novinho aí, 8 nada, Está na negativa ainda, Não está no segundo tempo não, Mas Deus tem usado, E continua ajudando, Em nome de Jesus, É na avenida dos Andradas, 1005, Ali, Vamos ter grandes reuniões, 9 e meia da manhã, 14, Depois de 19 horas, Em nome de Jesus, E sábado e domingo, Aqui com vocês, A IAR não vai estar aqui, Não está em outra parte do país, Mas vamos agora, A reportagem que aconteceu em Belo Horizonte, Mas foi lindo, Foi o dia do azar, Não foi o dia da sorte, 13 de janeiro, Ficou marcado ali, Tem milagre que você não acredita, Coisa que você nunca pensou que acontecesse, Aconteceu nesse dia ali, Roda por favor, Em nome de Jesus, Quando maravilhas acontecem, É sinal de que Deus está presente, A tarde em Belo Horizonte, A tarde em Belo Horizonte, É cheia da presença dele, Olha só a alegria do povo de Deus, Ao caminhar, Rumo à vitória, No nome de Jesus, A obra começa já na caminhada, E muitos assinam o diploma de curados no altar, Seu Francisco, Por que a amuleta, A bengala? Porque tinha um fogo queimando os pés, Uma dor nos tornozellos, Desgaste no joelho, Uma dor no quadrilho, E uma dor na coluna, Quanto tempo você estava usando ela? Dois anos, mais ou menos, Imita como é que o senhor andava com ela, Põe ela no ombro agora, Seu Francisco, Vai para casa, Homem de Deus, Glória a Deus, Além da Maria Sebastiana, Que você já conhece, O senhor Francisco, Volta para um lugar todo alegre, É lindo, né pessoal? Olha só, E a Maria Sebastiana está lá toda feliz, Já vai sozinha Maria Sebastiana, Vai filha de Deus, Quem te viu, Quem te vê, E pessoal, Só Jesus, O senhor é muito lindo Jesus, E atrás vai o irmão ali também, Na maior tranquilidade também, Esse Deus é lindo, E Francisca, Por que essa bengala? É que eu dei a vencer, Em 2015, Em 2016, né? Fiquei andando de cadeira de roda, Depois fui fazer fisioterapia, As mãos aqui, O braço melhorou, Mas a perna, Fiquei sem força nela, E, Apesar, Tem hora que é um peso, Que eu não aguento, Quase levantar ela do chão, Agora deu até para me machar, Deu para machar, Mostra como é que você estava andando com ela, Mas tem a força aqui, Força, Igualzinho, Faz de conta que não foi curado, Agora chega, Põe no ombro, Vai para casa, Como é que é? Oh, glória, Glória a Deus, Que bonito, Pessoal, É o início de uma caminhada livre, Conheça essa senhora, O testemunho dela, Marca uma trajetória de milagres, Que acontecerão em 2017, Com fé em Jesus, Quanto tempo é isso? Tem muitos anos, Quantos? Que eu tenho uma cana da perna, Eu tenho uns 10 anos, Agora que quebrou minha perna, Eu estava com 7 anos, Sete anos quebrou, Aí começo, Ah, Ficou tudo assim, O que que foi isso aqui? É o rematismo que quebrou, Isso é os ossos, Ah, o rematismo quebra os ossos? Quebra, Olha que coisa séria pessoal, Era porque a pataca do joelho era solta, Era solta, Não é mais não, Não é mais não, Eu agora andei né, Como é que você estava andando? Eu vim, Segurei minha filha andando assim ó, Cadê a filha dela? É ombreira aqui, Cadê ombreira filha? Está vindo ali já, Quantas vezes já quebrou a perna? Ah, Só uma vez que quebrou, Agora que saia osso, Saiu muitas vezes, Sai fora o osso? Sai, Os ossos saiam fora, Eu morava no córrego do sangue, Quando quebrou, E eu trouxe, Eu vim para aqui, E o médico daqui, Mandou buscar os ossos, Eu fui lá, Ele me deu uma passagem, Eu fui buscar os ossos, E ossos? Os ossos daqui da perna, Por quê? Para ele fazer exame, Porque ele achava que isso não era, Não era, Quebrou e saiu? Quebrava e saia, Negócio sério pessoal, Eu nunca ouvi falar disso não, Quer dizer, Juntando os ossos, Às vezes quando é feio, A gente deixa, Não quer saber mais, Né pessoal? Mas o osso não pode, Aí eu trouxe, E aí fez exame, Acusou que era rematício mesmo, E que, Isso é verdade? É verdade, Ela sempre falou isso, Que é verdade, Ela sente muita dor, Desde os sete anos de idade? É, Desde os sete anos, Ficou até aleijada, Sem andar um pouco, Sem andar, A perna, O joelho pegou na polpa, Né? Negócio grande, Pessoal, Muitos anos, Olha que coisa, Como é que você estava andando, Mostra para mim assim, Ela me deu assim, E nita, Assim, Era assim, Agora fala, Minha filha, Jesus me curou, Minha filha, Jesus me curou, Eu ando em nome de Jesus, Irmã, Mostra que Jesus curou, Não põe a mão em ela não, Irmão, Irmão, O pessoal pensa, Que ela está precisando de ajuda, Oh glória a Deus, A sua atitude de fé, Determina o que você conquistará, Em 2017, Dependa somente de Deus, E tenha um ano de vitórias, Vamos aplaudir a Jesus, Pessoal, Não é bom aproximar-se de Deus, Pessoal, Vamos nos aproximar do Senhor, Buscar mesmo, Cada um de nós, Olha, A aproximação é única, Não tem duas iguais, Deus faz a coisa, Diz que os trilhões, Vezes trilhões, De flocos de neve, Que caem na terra, Não tem dois iguais, Não tem duas pessoas iguais, Não tem dois milagres iguais, Não tem duas aproximações iguais, É algo que como aconteceu conosco, Ninguém nos ensinou, Que tínhamos que sair da barriga da mãe, Mas saímos, Ninguém ensinou, Que tínhamos que respirar, Respiramos, Ninguém ensina o nenenzinho, Que ele tem que buscar o bico do seio da mãe, Para alimentar, Ele busca, Então Deus vai ensinar você, Chegar diante dele, Vai ensinar você, Se alimentar dele, Bom é aproximar-me de Deus, E essa aproximação, Não dá para eu contar como, Ninguém pode contar, É você ouvindo a palavra, Sente e vai, E você se realiza, Aí é obra de Deus, E ele quer que você anuncie, Todas as obras dele, Esse dia eu estou falando, De Isaías, Capítulo 9, E não vai dar, Para falar bem aqui, Mas eu, Já falei até o versículo 3, Falar muito, Que daqui a pouquinho, Tem que orar, No versículo 3, Que nós vimos ontem, Diz assim, Tu multiplicaste, Esse povo, E a alegria, Lhe aumentaste, Então, Nós falamos que, Não tem jeito, As pessoas, Vão se converter, Essa oportunidade, Deus vai dar, Até aqueles, Que são contra o evangelho, Que perseguem, Porque esse povo, Tem que aumentar, Deus já, Multiplicou esse povo, E a alegria, Lhe aumentaste, A alegria do Senhor, É a nossa força, Meu irmão, A força que eu tinha ontem, Mês passado, Ano passado, Dez anos atrás, Sessenta anos, Quando eu me converti, A sessenta e três, Ela é maior, Cada vez que eu olho, Para a palavra, A mesma coisa, Para você, E esse caminho, É individual, Ninguém pode trilhar, O caminho que eu uso, Em Jesus, Para ir ao pai, Nem a minha mulher, Nem eu posso trilhar, O dela, Nem você pode trilhar, De ninguém, É único, Dentro da palavra, É uma coisa, É uma coisa, Responsável, Nem o louco, Erra o caminho, Porque é Deus que dirige, A pessoa entende, Vai, Assume, O seu lugar em Cristo, E recebe a benção, A alegria, Está escrito aqui, Que é a força do Senhor, Deus aumentou, Todos se alegrarão, Perante ti, Não podemos aceitar, Que tem uma pessoa, Que fique triste, Diante do nosso Deus, Tem qualquer coisa errada, Ou operação, De algum espírito maligno, Doutrina errada, Ou então, A pessoa não quer, Se realizar, Porque todos, Pega essa palavra, Se alegrarão, Todos prosperarão, Deus não tem prosperidade, Só para uma meia dúzia não, Tem para todo mundo, Deus não tem cura, Só para uns privilegiados, Não existe no evangelho, É para todo mundo, Deus tem solução, Para todos nossos problemas, Você tem que pegar essa palavra, E clamar a Deus, Todos se alegrarão, Mas eu não estou me alegrando, A vida não está sorrindo para mim, Eu não estou conseguindo viver, Como gostaria de viver, Como devo viver, Porque Jesus disse, Que veio nos trazer vida, E vida com abundância, Coisa de escassez, Não é de Jesus não, Isso é falta de entendimento, Eu, Eu sou de igreja tradicional, No passado, A gente achava, Que tinha que estar, Com a barriga roncã, De fome, Sapato gasto, Roupa rota, Para poder agradar a Deus, Isso é mentira, Eu vim para que tenham vida, E vida com abundância, Terceiro João, Capítulo 2, Versículo 2, Amado, Acima de todas as coisas, Eu faço voto, Para a tua prosperidade, Saúde, Assim como o próximo, É a sua alma, Deus está fazendo votos, Agora, Eu tenho que me aproximar dele, Você tem, Porque nesse aproximar, Que a porta é estreita, E o caminho apertado, A gente deixa tudo, Que não presta, E vamos passando, Pela passagem, E nascemos no mundo de Deus, E aí, No mundo de Deus, Nós encontramos, Tudo, A nosso, É, Que nos foi dado, Que está, A nossa disposição, Tudo é vossa, O apóstolo Paulo escreveu, Nós somos de Deus, Então, Ele está dizendo aqui, Que ele, Multiplicou esse povo, E quer multiplicar, Tem lugar, Para todo mundo, A herança de Deus, É diferente, Da herança dos homens, Se tem dez filhos, Se aparece mais alguns, Dizendo ser filho, Os outros, É, Pode ser, Pode não ser, Mas vai diminuir a nossa herança, Nós não, Quanto mais entrar, É mais, Deus tem tudo, Que a gente precisa, Então, Como se nós fossemos, Filho único, Tudo é nosso, E podemos usar, Usufruir, A hora que quisermos, E, Tu lhe multiplicaste, Multiplicaste o povo, E a alegria lhe aumentaste, Ponto e vigo, Vai dar uma paradinha, Todos se alegrarão, Perante ti, Irmão, Isso aqui é a declaração, Verdadeira, Há uma alegria, Esperando para você, Diante de Deus, Aproxime-se do Senhor, Não venha só na igreja não, Esqueça o RR, Qualquer outro, Ou pregador, Ou pregadora, Você tem que buscar Jesus, Não é a gente, Que vai trazer a benção, Para você, É você que vai conseguir, Nós somos, Meros pregadores, Incentivadores, Que Deus nos dá mensagem, E aí, Deus faz a obra, Que é mais, Que diz assim, Todos se alegrarão, E como é que se alegrarão? Como se alegam? Na ceifa, Os lavradores, Quando colhem, Muita batata, Fiquem felizes, Muita amendoim, Quando colhem, Muito milho, Eu fui da roça, Eu sei como é essa coisa, E quando não colhe, É uma tristeza tremenda, O sol bate, Seca, O milho fica aqui, Negócio todo, Pequenininho ali, Só dá para os porcos, É tristeza, É grêmio, Mas quando é abundância, Puxa, Faz até festa, É assim que Deus quer com a gente, Como se alegam na ceifa, Perante, Digo, Se alegam na ceifa, E como exultam, Quando se reparte, Os despojos, O exército, O país, Ia, Vencia as guerras, Trazia tudo quanto despojo, Aquela amensidão, De carroça, De boi, Cavalos, Burros, Carregando as coisas ali, E depois chegava, Pessoal, Tudo é de vocês, Cada um me, Corria lá e pegava o que queria, Meu irmãozinho, Tudo é nosso, Pega o que você quer, Nosso comandante, Já venceu as forças do inferno, Nós não temos nada, Que mais ficar sofrendo, Sofrimento tem que ser coisa do passado, Agora, Bom é aproximar-se de Deus, Aproxime-se, Porque Deus vai lhe dar a vitória, Em nome de Jesus, Deus quer lhe dar a vitória, Essa palavra é para mim, É para você, Essa palavra, É para tantos quantos quiserem se fartar, Quiserem se realizar, Em Jesus, Não pode, Mas missionário, Eu estou tentando, Conseguindo, Você não encontrou a porta, Tem que encontrar a porta, E todo aquele que procura, Encontra, O que bate a porta é aberta, O que pede, Recebe, Não há nada de escassez, Na obra de Deus, É para a gente ter, Exultar de tanta alegria, Como se faz no despojo, Está bem claro aqui, Alegria, Primeiro, Como se alegro, Na ceifa, E como se exultam, Exultar é alegria, Sobre alegria, É gozo da alma, Que você chora de felicidade, Como se, Quando se repartem, Os despojos, Estava todo mundo preocupado, Será que o nosso rei, Os nossos soldados, Os nossos pais, Irmãos, Morreram, Aí vem aquela idade, Estão chegando, Estão chegando, E faziam aquele desfile ali, E tudo aquilo, E depois, Agora o despojo é de vocês, Todo mundo ia, Pegar aquilo que queria, Meu irmão, O despojo é nosso, Tem cura esperando por nós, Tem prosperidade, Tem paz, Tem realização, E não tem idade, Que não pode mais não, Até o último dia, Da sua vida, Você deve se satisfazer, No Senhor Deus, Deixe-me orar com você, Pai, Obrigado, Pelas palavras, Que nos levantam, Por serem verdadeiras, Nos libertam, Pai, Nós queremos conhecer a verdade, E sermos libertos, Pela verdade, Estamos aqui, Clamando nesta hora, Estamos aqui, Invocando o teu nome, Estamos aqui, Pedindo a Deus, Sabedoria, O Senhor que ensina a criança, A se virar e nascer, No momento certo, A respirar, No momento certo, Ou Deus, A se alimentar, No momento certo, Ela não erra, Deus, Esse instinto, O Senhor coloca, Nosso espírito, Nós queremos te encontrar, Pai, Queremos nos aproximar, De ti, Queremos, Ó Deus, Que essa alegria, Tome conta de nós, Como na boa colheita, Como na, Ó Deus, Exultar, Como na repartição, Do despojo, É a vontade, Peguem, Tudo é de vocês, Pai, Tem irmão, Querendo emprego, Tem um irmão, Querendo mais cliente, No comércio, Paciente, No consultório, Ó meu Deus, Empresas que compram, No caderno, De venda deles, Deus, A escola está vazia, A dispensa está vazia, Deus, Onde está a vida abundante, Pai, A tristeza está tomando conta, De um coração, Não Deus, Isso é o diabo, Nós temos que ter alegria, Nós não queremos nada do inimigo, Meu Deus, Nós estamos clamando, Por direção, Por santidade, Por respeito a Ti, Para exemplo, Ó Deus, Dessa sociedade, Que está apodrecendo, Pai, Olha para tantos, Quanto um cama agora, E pedem a cura, A libertação, A benção a Deus, Seja ela qual for, Eu vou ministrar agora, No teu nome, Em nome de Jesus, Eu repreendo, Toda a obra do inimigo, Eu digo a você, Espírito maligno, Que está oprimindo, Essa vida, Solta, Pega a sua doença, Pega a sua dor, A sua tristeza, A sua angústia, A sua surdez, Vá embora agora, E não volte mais, Em nome de Jesus Cristo, Pai, Muito obrigado, O Senhor está nos enchendo, De alegria agora, Pai, A colheita está sendo grande, O despojo é enorme, Pai, Tudo é nosso, E nós corremos, Para tomar posse, Somos teus filhos e filhas, Que te adoram, Que te glorificam, Que te exaltam, Que te bendigam, Pai, Te bendizemos, Obrigado, Te adoramos, Aleluia, Obrigado, Jesus, E amém, Glória a Deus, Amém, Então, Pessoal de Belo Horizonte, Nesta sexta, Nove e meia da manhã, Doze da tarde, Comigo, E sete horas da noite, Com a pastora Iara, Se eu puder, Eu fico, Se não puder, Das coisas, Iara faz a obra, Grande serve de Deus, Depois você me cobra, Se não for, E sábado e domingo, Aqui com vocês, Em São Paulo, Sábado, Nove, Quatorze, Dezoito horas, E depois, Domingo, Sete, Nove, Onze, Começa, Vinte minutos antes, Quatorze, Dezeis e trinta, Dezeis e nove horas, E, No outro final de semana, Vai ser Santa Ceia, Dois anos atrás, Eu convoquei o povo, Para vir aqui, Oito de fevereiro, Nunca vamos esquecer, Nós oramos, Por São Paulo, São Paulo estava morrendo, Sem água, Estava bebendo, O reservatório, Do morto, Do morto, Do morto, Era quase lama, Que estavam tirando, Lá por cima, E nós pedimos, Deus mandou, De lá para cá, Deus mandou chuva, 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 O reservatório tão cheio, Eu quero que tenha chuva, Chuva na sua casa, E o reservatório ser cheio também, Em nome de Jesus, Vai ser a Santa Ceia, Do agradecimento, Não podemos esquecer, Desse dia, Jamais, Vamos agora, A novela da vida real, Por favor. A família Silva, É membro da Igreja da Graça, Desde o ano 2000, Após anos de fidelidade ao Senhor, As coisas mudam. Eu tinha o chamado de patrocinador, Mais de, Desde o início, Com o treinador da Igreja da Graça, Só que daí começou, A coisa meio que fracassar, E a primeira coisa, Que veio na minha mente, Foi cortar o patrocinador, Até me emociono, Porque, Quem está vendo, Não faça isso, Porque eu fiz, E paguei o preço, E o diabo, Tentou destruir minha família, Tentou colocar doença, Na minha esposa. A tosse, Que eu tinha mais de 10 anos, Constante, Era direta a tosse, Eu tinha até medo, De pensar em dormir, E comer, Comia, Quando vinha aquela tosse, Eu jogava tudo fora comigo. Ela começou, Ter uma crise direta, E até está afetando, Nosso relacionamento, Geralmente, Ela atacava isso na noite, Quando ela estava dormindo junto, Ela começava a tossir, Tossia que ela tinha que correr para o banheiro, Enquanto ela não jogasse, Todo aquele alimento que ela comeu, Ela não parava. Desde quando eu me conheço por gente, A minha mãe sofreia muito com tosse, Não conseguia comer direito, Até para a hora, Qualquer coisa, Se ela fosse dar risada com a gente, Conversar, Ela já começava bastante tossir. Tosse é o sintoma mais comum, Um dos mais comuns, Que nós temos na pneumologia. A tosse crônica, É uma tosse que o paciente chega no consultório, E conta para a gente, Que ele está tossindo, Há um mês, Dois meses, Três meses. Tem tosse, Por mais de três semanas, Necessário consultar. É um bom exame físico, E alguns exames complementares, São necessários para definir, Que tipo de tosse tem. Nenhum médico descobria, O que que era? Tomei várias medicações, Xaropes para alergia, E não era nem nada de alergia. Meu pai orava, A gente também orava por ela, Que a gente não aguentava ver aquilo, Ela sofrendo daquele jeito. E na igreja também, Como dava aquela tosse. Na igreja, Eu acho que ela foi considerada, A irmã da tosse. Porque eu vivia, Tossindo um culto direto. Mas a partir dela, Que eu abri os olhos, E pedi perdão para Deus. Pedi perdão, Falei assim, Me perdoe, Do que eu fiz. Nem senti no coração, Não, Vou patrocer a minha esposa. Via assim no coração. Nem pensando em segurar a intenção, De que ela está a ser curada. Não. Eu senti no coração, Eu vou colocar ela. E coloquei. Após o passo de obediência, Deus mostra ao pastor da família, O caminho da bênção. Dei a ela o azeite, Para que ela, Por três dias, Ela tomasse uma colherinha daquele azeite, Confirmando a bênção dela. Mas ele falou, Irmã, Mas o diabo vai resistir. Ele pode atacar de uma maneira, E ele, justamente naquela noite, Foi a noite pior da minha vida, Porque eu precisava morrer. Eu tomei, E fiz certinho, Ele disse, No dia seguinte, De manhã, Acabou aquela tosse, Nunca mais. Já faz alguns meses aí, Que a irmã não tosse mais, Não incomodou mais a vida deles, Não trouxe mais problema nenhum. Deus fez uma obra linda, Em nome de Jesus. Nossa equipe leva a Suzy, Para uma consulta de avaliação, Com o doutor Rodney, Que é especialista em pulmões. Uma história de tosse, Crônica, E sem espectração, Tosse seca. A tua fé, A tua confiança, Naquilo que te foi dado, Você controlou, O foco da tosse. Considerando o tempo da tua tosse, Você está aí, A tua saúde não parece debilitada. Ela tendo a fé, Ela acreditando, Isto pode ter sido a cura dela. Se é uma coisa divina, Quem sou eu, Viu um mortal, Dizer que não é. Que você teve essa graça, né? Hoje ela está liberta, Ela está curada, Hoje ela ri com a gente, Come tranquilo. Durmo com uma maravilha agora. Nossa vida está, Nós estamos em lua de mel. Hoje sou uma mulher perfeita, Não tomo remédio nenhum, Para a glória de Deus, Não é nada. Nenhum tipo de remédio eu tomo. E o que quero dizer para todos, Vale a pena ser fiel diante de Deus. Que coisa linda, Pessoal. Não pega bem para mim, amor, Falar dessa maneira, Como ele falou. Diz, olha, Você não pare, Porque o diabo vai tentar, Que você pare um patrocinador. Ele não quer a obra de Deus crescendo. Mas não pare, Isso é o ministério que Deus deu. O que aconteceu com ela, Foi só um exemplo, Do que o diabo pode fazer. Porque ele quer destruir você. Agora, O que Deus está reservando, Para a eternidade, Você vai dizer, Missionário, Obrigado, Por ter acreditado no Senhor Deus, E invadido tantas nações, Com a palavra de Deus, E levantado a gente, Para ajudar. Eu não levantei, Foi o Espírito Santo, Na verdade, Que eu peço, Peço, Se você não sente, Não se inscreva. Isso aqui é muito mais sério, Do que a gente pode pensar. Claro que a vaidade humana, Eu gostaria de estar fazendo, Dez vezes mais, Cem vezes, Mas eu tenho que seguir, Os planos de Deus. E ele sabe chamar. E se você parou, Peça perdão hoje. Se você olhar para trás, Você atrapalhou a obra de Deus, Muito tempo na sua vida, E na vida de outros. Vai firme. E se você não se inscrever, Eu vou pedir os irmãos, Para passar a inscrição agora, Toma a decisão hoje. Preencha aqui, Nome, endereço, Destaque, Por favor. Eu vou, No último dia do mês, Representar você, Diante do Senhor. E, Pode escrever, Vai ser uma bênção grande, Na sua vida. Você ser um patrocinador, Do nome de Deus. O que ficar na sua mão, É para o seu banco, E depositar. O quanto mais rápido, É melhor. Esses dias, É o dia dos grandes pagamentos. Quantos boletos, Estão guardados, Na sua casa. Não Deus. Primeiro é o Senhor. Eu vou honrar, O meu voto. Você que está em casa, Ligue para nós. Se você não tem caneta aqui, Para preencher os irmãos, Empréstimo, Até preenchem para você. Ligue para se inscrever, Para o Rio de Janeiro, Ou para São Paulo. No Rio, Zero prestadora, 21, 2, 1, 2, 1, 4, 1, 35, 10. 2, 1, 4, 1, 35, 10. Em São Paulo, É 0, Prestadora 11. É 3, 1, 8, 1, 90, 22. 3, 1, 8, 1, 90, 22. Quem perdeu o boleto, O missionário, Tem que falar a verdade, Joguei fora, Arrasguei. Agora você vai rasgar o pacto, Você está assinando com o diabo, Vai voltar no pacto de Deus. Anote o número da nossa agência, E da nossa conta no Banco Bradesco, E vá lá e deposite, Leve esses dois números, A nossa agência tem um número de 33, 78, Traço 2, 33, 78, Traço 2, E a nossa conta tem um número de 29, 315, Traço meia dúzia, 29, 315, Traço meia dúzia, Vamos a primeira pergunta, Por favor. Missionário, Todos nós cristãos, Temos que orar em línguas, Ou alguns sem outros dons? A gente pode ter todos os dons, Ou um só, Mas orar em língua, Faz um bem muito grande, Quando você não sabe mais, Que falar em português, Você começa falando, E você se sente edificado, Segunda pergunta, Missionário, Como devo orientar, Minha filha de 13 anos, Com o namoro santo? Mas está muito cedo, Para namorar ainda, Não atrapalha, Colégio e tudo, Está começando a ficar mocinho, Tinha que ensinar desde criança, A meia pessoa fica brincando, Menininha tem sete anos, Você gostou do Ricardinho, Gostou do Joãozinho, E vice-versa, Joãozinho, Não, não, Deixa, A Bíblia diz, Não acordeis o amor, Até queixo queira, Primeiro tem que aprender, A viver, O que é a vida, Para depois então, Pensar nessa parte, Muito importante, E o bom, Que quando namorasse, Fosse o primeiro, E a primeira só, Para não ter, Amanhã ficar, Desejando, Ah, Esse não, Não beija, Como o outro beijar, Não, não, E o namoro santo, É bom, Busca a palavra de Deus, Ela vai lhe orientar, Dona Eliana, E a Bíblia? Missionário, Quem ainda não aproveitou, Tem que aproveitar, Essa oportunidade, De adquirir essa Bíblia, Que tem sido um sucesso, Nós passamos, Até o dia 5 de fevereiro, O preço, Qual é o preço? Até o dia 5, Apenas 50 reais, Para que todos possam, Era 69,90, 69,90, Só também tem livro, CDs ali, Tem um livro, Aí que a senhora trouxe, Se o senhor me permitir, Esse livro, O missionário, Se chama, Deleitando-se em Deus, E mostra os atributos, De Deus, Que ele é bom, Fiel, Maravilhoso, Justo, Então todos precisam ler, Precisa que é um livro, De estudo, Muito importante, Excitoso, Foi um pregador, Muito conhecido, Um homem de Deus, Então depois, Dona Eliana tem mais, Tem CDs, Tens músicas, DVDs, Tem filmes ali, Que vai ser uma benção, De qualquer lugar, Você acessa, O shopping do Rio, Ou de São Paulo, Do Rio, Telefone, E compra pelo telefone, Zero prestadora, 21, 21, 4, 1, 5, 1, 0, 0, 2, 1, 4, 1, 5, 1, 0, 0, São Paulo, Zero prestadora, 11, 3, 1, 8, 1, 80, 38, 3, 8, 1, 80, 38, E o site, é SPOVO, Também se compra pelo site, É a livraria, É, Que você tem no site ali, Digital como se diz, 3181 8038, SPOVO.com.br, Vamos agora, Abrir o coração, Missionário, Estou passando por um momento financeiro muito difícil, Há um ano fui demitida injustamente, Pois muitas pessoas tinham inveja de mim, E me perseguiam o tempo todo, Tudo isso porque sempre fui evangélica, E não concordava com algumas coisas no ambiente profissional, Sou patrocinadora do seu programa, Mas depois que isso aconteceu, Não pude mais contribuir com esta obra, E isso me deixa muito triste, Meu marido tem uma filha do primeiro casamento, Que não nos ajuda em nada, Ela já tem 23 anos, E é totalmente dependente do pai, Ainda não trabalha, E isso me incomoda muito, Por favor, missionário, Preciso de uma orientação, Por que que quando só foi despedida, Só parou de ser patrocinadora, E não orou para Deus, Abriu uma porta maior, Às vezes o cristão falta a sabedoria, Que pode ser o caso da senhora, Como assim missionário? A pessoa agride a nossa fé, E a gente fica brigando, Para de fumar, Para de beber, Problema da pessoa, Você acha que eu estou obedecendo a Bíblia, Fumando e bebendo? Não está, Só que é obedecendo pelo lado errado, Que a Bíblia diz, Quem está sui, Sui-se mais ainda, E quem está puro, Purifique-se mais ainda, Você fumando, Bebendo, Se drogando, Prostituindo, Você está fazendo a vontade do diabo, Mas com carinho, Olha, Uma oraçãozinha, Passa aí, Se você tem que plantar a semente, Quando eu era jovem, O evangelho era 1% da população, E a gente evangelizava, Com maior sabedoria, A pessoa achava, Que nós éramos loucos, Falava, Que na igreja, Fechava a porta, Nós subíamos das paredes, Descostas, Além de louco, A gente era artista, Porque como é que você sobe das costas, Eu tentei, Às vezes, Queria subir, Correndo assim, Pô, Acho que eu estou do menino, Já fez isso, Bateu o pé, Tentava, Um, Dois e caía, Não dá, A gente acha que ia fazer essas coisas, Mas hoje é tão fácil pregar o evangelho, É tão fácil evangelizar, Faz um reexame, Do que você tem feito, E talvez Deus vai mostrar para você, E vai mostrar, Vamos ao momento, Nossa TV, Por favor. Eu vi passar na televisão, Canal 13, Ele falando da nossa TV, Que era uma televisão boa, Eu pedi para minha filha, Minha filha ligou, E eu coloquei, Trouxe pais, Uma televisão, Um programa bom de assistir, Meu gênero mesmo, Estava muito abatido, Não queria se levantar da cama, Nem nada, Aí eu liguei, De oração para eles, E graças a Deus, Ele ficou de pé, Eu não levantava esse braço, Nem ia para trás, Nem levantava, A minha filha que me ajudava, A botar o sujeão, E graças a Deus, Na oração do missionário, O missionário falou assim, Quem tiver com o braço, Que não pode levantar, Eu vou orar pelo braço, Aí quando ele terminou a oração, Ele disse, Agora faço, Porque você não podia, Aí graças a Deus, Eu venho nesse dia, E o braço está normal, Muito boa, Trouxe pais, Tenho a programação boa, Não tenho alguma coisa errada, Valeu a pena, Não tenho nem explicação, Quem não tem a nossa TV, Está perdendo, E nós temos o pacote graça, Que é o primeiro, Que é só 45 reais, 55 centavos, Meu irmãozinho, Isso aqui é para todo mundo, Até o desempregado, Poder ter em casa, A gente instala todo o equipamento ali, Para você receber os canais, E se tiver mais condições, Vai pegando outros pacotes, Chega até, Até os digitais, Os de alta definição, Sete de esportes, Quatro de notícias, Três de cinema, Canais para as crianças, Para os jovens, É uma bênção completa, Como é que eu faço? Preencha aqui agora, Nome, endereço, Telefone, Melhor de telefonar para você, Vamos ligar amanhã, Depois da manhã, Em quatro, cinco, Três, quatro, cinco dias, A gente liga, Se você falar assim, Instala, Se você não falar assim, Não vamos instalar, Você é o patrão, Você é que diz, Se quer ou não, Pega agora, Que vai ser bom na sua casa, De casa, Liga para nós, Para o Rio, Zero prestadora 21, Trinta e dois, Sessenta e cinco, Cinquenta, Zero, Trinta e dois, Sessenta e cinco, Cinquenta, Ou, Zero prestadora 21, São Paulo, Zero prestadora 11, Três, Oito, Um, Setenta, Vinte e sete, Três, Um, Oito, Setenta, Vinte e sete, Também se faz a inscrição pelo site, Deixa eu orar com quem está em casa agora, O site é, NossaTV.TV.TV.br Pai, Obrigado por essa comunhão, Nós vamos sair daqui alegres, Contentes, Saltando de felicidade, Meu Deus, Eu abençoo toda pessoa, Que está orando agora, Eu paraliso toda a ação do diabo, Nessas vidas, Proíbo de continuar, E eu mando, Saia, Vá embora, E nunca mais volte, Em nome de Jesus, Obrigado Senhor, E amém, Oh glória a Deus, Vamos agora ficar de pé, Para nós orarmos, Meu irmãozinho, Preste atenção, Deus não me fez, Voltar a mesma mensagem, Eu tinha duas para lhe dar aqui hoje, A toa, É porque Ele quer, Que você agora, Ore para o povo, De Deus crescer, Porque já multiplicou, Se você não é ainda, Passe a ser, E a alegria aumentou, Já aumentaste, Já aumentou, Está no passado, Peta uma poça essa alegria, É uma força de Deus, Que virá, Quando você não ficar alegre, Humanamente falando, Mas alegre de Deus, Ter aquela satisfação, E você precisa chegar a esse ponto, Aí você vai ter força, E é para todo mundo, Se alegrar perante Deus, Como se alega na ceifa, E como se exulta, Quando se reparte, Os presentes e os espojos, Curve a cabeça, E feche os olhos, Pai, O teu povo, Que é chamado, Pelo teu nome, Que é ensinado, Nas verdades eternas, Está aqui agora, Orando, Está buscando o Senhor, Deus, Nós não queremos fazer, A mesma coisa hoje, Hoje é uma oração, Que bom é se aproximar, De ti, Nós queremos aproximar, Pai, Chegar bem pertinho, Do Senhor, E tomar posse, Daquilo que nos pertence, Oh, Meu Deus, Eu venho agora, Em nome de Jesus, Unir a minha fé, Com a fé, De cada cidadão, Cada cidadã, Que aqui veio, Trazida por ti, Oh Deus, Em nome de Jesus, Estou unindo, A minha fé, Com a dessa pessoa, Daqui a pouco, O pastor Jaime, Entra, Mas Deus, Agora, Eu, Estou diante de ti, Pedindo uma benção, Uma cura, Uma libertação, A abertura, De uma porta, E não só estou pedindo, Eu estou determinando, Oh Pai, Usando o teu nome, Que toda a força, Do inimigo, Que impede essa pessoa, De ser feliz, De tudo que anela, Glorificar o teu santo nome, Que seja derrotada agora, Pai, Não tem um, Que está jorando, Comigo, Que não tenha direito, A essa benção, Eu estou unido, Com essa pessoa, Eu proíbo, Essa obra do mal, Eu expulso, Expulsa meu irmão, Expulsa, Porque vai sair agora, Tome posse da benção, Oh meu Deus, Usa o pastor Jaime, Para expulsar esse mal, Que está perjudicando, Essa pessoa, Em nome de Jesus, Pai, Usando o teu poder, Usando o Senhor, A habilidade, A capacidade deste nome, Nos aproximamos de ti, Estamos agora, Senhor, Na tua presença, Querendo mais, Querendo que essa pessoa, Seja completamente liberta, Do mal, Que tem tirado a paz dela, Deus, Aquela pessoa, Que tem uma visitação, Constante, De uma dor no peito, De um incômodo, Deus, De algo estranho, Que ela não consegue descrever, Aquela senhora, Era a tosse pai, Ou a tosse vinha, 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 E Deus, O próprio é disso, Olha, A fé dela, Ou eu não posso negar, Não negue a sua fé, Meu irmão, Não negue, Você pode dizer, Esse mal, Saia daqui agora, Essa doença, Que foi diagnosticada, Isso, E que segundo a ciência, Você terá que conviver, Com ela, Para sempre, Você pode dizer, Saia de mim, Pressão alta, Diabete, Insuficiência cardíaca, Insuficiência coronária, Ventricular, Você pode dizer, Arritmia cardíaca, Vai embora, Em nome de Jesus Cristo, Sopro cardíaco, Saia, Prolapso, Mande o mal, Embora agora, Você está na presença, De Deus, Seja um inchaço, Até do músculo cardíaco, Ou seja o mal, Qual for, Manda, O entupimento, Sair da sua veia, Foi diagnosticado, Você deve passar, Por uma cirurgia, Traumática, Mateus, Muda essa história, Agora, Exija, Que o mal, Saia das suas veias, Das suas artérias, Essa ameaça, De infarto, Essa ameaça, De derrame, Você constantemente, Está com uma dor, De cabeça, Constantemente, Está com uma dor, Na nuca, Está com uma adormença, No corpo, Manda, Exija, Determine, Determine mesmo, Pai, Tem alguém, Com uma infecção urinária, Tem alguém, Com uma dor, Na bexiga, Tem senhora, Com endometriose, Com ovário policístico, Que está dizendo, Mal, Vai embora, Do meu organismo, Em nome de Jesus, Um homem, Que está com inchaço, Na próstata, Que tem um câncer, Até mesmo, A neoplasia, Está mandando embora, O mal, Isso manda mesmo, Irmão, Dos ossos, Das articulações, Onde este mal estiver, Ele não vai aguentar, A sua autoridade, O seu poder, Você se aproximou, De Deus, Você ouviu a palavra, Você ouviu a mensagem, E você pode terminar, Dizer, Saia mal, Vai embora, Agora, Em nome de Jesus, A cirrose, Hepática, Hepatite, A, O B ou C, Isso, A insuficiência renal crônica, Tem que sair, No nome de Jesus, O cansaço que você tem, A falta de ar, Que você tem, Seja o mal, Qual for, A minha fé, Está unida com a sua fé, E eu digo, Mal, Vai embora, Eu levanto a minha voz, Determinando, Dizendo, Tem que sair, Vai embora a doença, Vai embora a enfermidade, Vai embora a mal estar, Vai saindo, Em nome de Jesus, Toda a infecção, Toda a inflamação, A dor no pé, Da barriga, A dor na barriga, A dor no estômago, Vai saindo, É a dor no peito, Desaparece, Em nome de Jesus, É o mal coronário, O mal ventricular, O mal cardíaco, Em nome de Jesus, Vai embora, Essa herança genética, Que atinge essa pessoa, A depressão, A síndrome do pânico, O transtorno de ansiedade, Todo mal, Vai embora, A perturbação que vem, Que faz a pessoa pensar na morte, Que faz a pessoa pensar no suicídio, Essa perturbação que vem, Que faz a pessoa ver vultos, Que faz a pessoa ouvir vozes, Vai embora, Em nome de Jesus, O demônio que acompanha essa pessoa, O demônio está escondido na família, Que está amarrando a vida financeira, Que está amarrando a vida profissional, Que essa pessoa não consegue ir à frente, Essa pessoa não consegue ser bem sucedida, O demônio que está na vida sentimental, Deste moço, Desta moça, Que essa pessoa não se realiza, Saia, Vai embora, Em nome de Jesus Cristo, Toda opressão maligna, Toda opressão diabólica, Fora, Em o nome de Jesus Cristo, Levante as suas mãos, E hoje é dia de celebrar, Hoje é dia de cantar, De louvar, E acreditar, Como é bom se aproximar do Senhor, Para mim é bom se aproximar do Senhor, Para você também, Se aproxime agora, E diga a Deus, Muito obrigado, Oh, Agradeça pela tua presença, Pela tua manifestação, É hora de tomar posse da bênção, É hora de assumir essa vitória agora, Oh, Amado, Oh, Amada, Deus deseja que você vá bem em todas as coisas, Que você tenha saúde, Que você tenha prosperidade, Oh, Que você se alegue na presença dEle, Aleluia, 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 Oh, De acantar a natureza, De acantar a malam, Ele dava, É dar de línguas para você, Ele renova você, Oh, Cante agora, Oh, Eu quero o som vestido, Na presença do Senhor, Existe alegria verdadeira, A alegria que vem de Deus, Essa alegria que vem do alto, Vamos cantar então, Vamos celebrar, Glória, 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 Oh, Aleluia, Mais fortes, Cadê os obreiros, As obreiras, A juventude dessa igreja, Que canta, Que louva, Os homens, As mulheres que celebram, A presença do Deus vivo, A presença do Todo-Poderoso, Vai celebrando, Vai louvando, Mas mais, Mais, Tem que levantar a sua voz, Sentir que o Senhor está aqui, Como é bom estar na presença de Deus, Diga para Ele, É bom estar aqui Senhor, É bom me aproximar de Ti, Fale, Fale com as suas palavras, É bom chegar no Teu altar, É bom ter a Tua alegria, É bom participar da Tua presença, Aleluia, Aleluia, Maravilhoso Deus, O Todo-Poderoso está aqui, Uh, Acer da Bajú, Receba força e poder, Já é bom estar na graça, É como é lindo o domingo, Na graça de Deus, Como é bom o domingo, Na presença de Deus, Celebrando, Recebendo essa unção, Do Espírito Santo, Recebendo essa glória de Deus, É o brilho intenso que vem, Levante a cabeça mesmo, Cantando e louvando, E celebrando, Glórias e glórias e glórias, Santo, Santo, Majestor, Príncipe da paz, Rei dos reis, Senhor do Senhor, Glória e glória, Glória e glória, Glória e glória, Aleluia, 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 Obrigado.